Se você está começando a aprender macramê, está querendo começar a aprender macramê, para de perguntar esse negócio, Rosana, que nó é esse? Não é isso que você tem que perguntar. O problema é que você quer saber que nó é esse mirabolante, mas você nem sabe ainda quais são os cinco nós fundamentais do macramê. Olha, deixa eu te falar, 99% das peças de macramê que você vê na internet, que você vê por aí, que você vê nas lojas, 99% dessas peças são feitas a partir desses cinco nós fundamentais. Esses cinco nós fundamentais são os nós mais usados no macramê no mundo todo. Todas as peças que você já viu que eu fiz são feitas com esses cinco nós fundamentais. Então, para com esse negócio de querer saber que nó é esse. Calma aí. Você precisa primeiro saber os cinco nós fundamentais do macramê. Depois vamos pensar em outros, certo? Porque no caminho para você fazer as suas próprias peças de macramê, será que vai ser tão importante assim saber que nó é esse, que nó é esse? Muitas vezes essa pergunta vai te confundir mais do que te ajudar.